Ocorrências policiais, oferecimento Gil Domar Baterias e Casa de Carnes Barra Alegre. E aí parceiro, carro pipou, o que tá pegando aí? A bateria tá no pé. Gil Domar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gil Domar Baterias. Não fique estressado, é Gil Domar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gil Domar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, 3821-8870. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de 29 anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de 119,90 avalos de troca no Gil Domar Baterias. JK 880 Jardim Panorama, Empatiga, 3821-8870. Bateria KF. E atenção, atenção, atenção. Casa de Carnes Barra Alegre, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Não aceitamos cartão de crédito ou débito. Aceitamos pagamento somente em dinheiro. Temperamos a sua carne. Estamos atendendo também no varejo. Casa de Carnes Barra Alegre, atendimento de segunda a sábado, de 8 a 6 da tarde. Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre, 3824-8094. Zap Carnes, 98753-8760. E na Avenida Rubens Siqueira Maia, no centro de Coronel Fabriciano, uma vítima de 37 anos acionou a Polícia Militar, relatando que deixou sua motocicleta Yamaha XTZ 125 de cor azul, placa HFV 6616, estacionada nesta rua, em frente à sua residência, durante a noite de sábado. E ao acordar, no domingo pela manhã, constatou que o veículo havia sido furtado. Entretanto, a própria vítima disse aos militares que localizou a motocicleta posteriormente caída ao solo, um pouco mais afastada do local do furto, e a levou para casa. A Polícia Militar acionou o perito, que liberou a moto à vítima. Os militares seguem o rastreamento. E na noite de sábado passado, militares foram acionados por uma vítima de 26 anos, motorista de aplicativo, e que ao fazer uma corrida durante o percurso, foi anunciado roubo, sendo que os indivíduos suspeitos e menores de idade, sendo um claro, forte, usava bermuda branca e o outro de cor escura, a vítima não soube dizer o seu traje aos militares. Eles se deslocaram de Patinga, com a vítima, até a cidade de Timóteo. Logo após, retornando para a Ipatinga, onde próximo a um bar, no bairro Caladinho, em Coronel Fabriciano, eles praticaram outro roubo, onde os autores estavam de arma e punho, aparentando ser calibre 380 ou 40. Pediram às vítimas para passarem tudo, sendo que o autor, de cor morena, puxou a bolsa de uma das vítimas, contendo cartões de débito, e puxou um cordão de prata com um pingente de bolinha do seu pescoço. O outro autor, claro, puxou o cordão de uma outra vítima e roubaram o seu celular. Neste momento, os autores desceram do automóvel e fugiram, sentido a Avenida Juscelino Kubitschek, em Coronel Fabriciano. A polícia militar foi acionada e segue as diligências na intenção de encontrar os autores e os materiais que foram roubados. E na manhã de ontem, a polícia militar foi acionada. A solicitante foi a mãe da vítima, um menino de 10 anos. De acordo com informações, o menino passou a noite na casa do seu pai, no bairro Ideal, em Ipatinga, tendo esse, na manhã de domingo, se deitado junto ao seu filho, em um colchão que estava no chão. Pediu que a criança levantasse as pernas e passou a apertar as suas nádegas e tentou introduzir o dedo em seu órgão genital. A vítima é autista e sofre de transtorno de déficit de atenção. E ao chegar à casa da mãe, contou o fato ao seu tio, onde a polícia foi imediatamente acionada. A criança foi levada para o Hospital Márcio Cunha, onde, após exames do médico legista, não foi constatado nenhuma lesão em seu órgão genital. O autor, suspeito, pai da criança, foi preso pela polícia militar e conduzido para a delegacia de polícia para averiguação de todos os fatos. E durante a operação da polícia militar na rua Monsenhor Alípio, no centro do município de Mesquita, um homem de 29 anos, Lucas Araújo de Lima, foi abordado às duas e meia da tarde de ontem pelos militares. O autor estava trafegando na carona de um automóvel, sendo encontrado em seu poder três cigarros de maconha, duas buchas de maconha e um tablete de maconha. O autor não resistiu à prisão feita pela polícia militar e foi conduzido para a delegacia de polícia juntamente com a droga apreendida. A polícia militar recebeu denúncia por volta das nove e meia da noite de ontem, dando conta de que dois indivíduos armados com uma faca haviam efetuado roubo em uma padaria situada na Avenida Esperança, no bairro Esperança 1, em Ipatinga, e que teriam fugido sentido Bom Jardim pela contramão de direção da Avenida das Flores e que uma testemunha estava seguindo os autores. De posse das informações, foi iniciado o rastreamento e dois indivíduos semelhantes aos que participaram do roubo foram visualizados. E eles estavam conduzindo uma bicicleta potídico roxa. Durante a abordagem, foi verificado na cintura do autor, Paulo Gabriel Dutra Castilho, 19 anos, uma faca com cabo branco. Questionado acerca do roubo, o autor confirmou sua participação e falou que precisava levantar um dinheiro. O segundo autor, que estava no local do roubo, não foi identificado e, segundo informações, aparenta ter mais de 30 anos. Trajavam uma camisa branca com estampa, bermuda, tectel e boné branco. A vítima, uma mulher de 59 anos, informou que os dois indivíduos anunciaram um roubo e que levaram da padaria aproximadamente R$ 100 do caixa deste estabelecimento comercial. A bicicleta utilizada no crime foi apreendida, encaminhada ao pátio credenciado. O autor foi preso e conduzido para a delegacia de plantão para demais providências. A polícia militar prossegue o rastreamento para localizar e identificar e prender o segundo autor. Repórter Sandra Serafim. E aí Obrigado.